Eu estou aqui na sala de estudantes, ali é o centro acadêmico 11 de agosto. Queria fazer um registro, está aqui a Maria Aparecida Costa, que também foi perseguida, punida, torturada pela ditadura militar, também aluna dessa casa. Queria lembrar que esta casa, senhor presidente, 11 de agosto, tem duas vítimas desses assassinatos praticados pela ditadura, estudantes da nossa época. João Leonardo da Silva Rocha e Arno Price. Eram moradores da casa de estudantes, não foi dado a eles nenhum direito de defesa, e simplesmente foram exterminados quando capturados. Então, esses dois nomes deviam fazer parte da memória, não só do 11 de agosto, como dessa casa, como todos os torturados pela ditadura, está aqui simbolizado pela nossa companheira e hoje esposa do Cantal, a Cidinha, a Maria Aparecida Costa, que sofreu as mais severas torturas e sobreviveu. Então, ela certamente também poderá dar outros nomes para que o Centro Acadêmico de Agosto, senhor presidente, possa promover uma homenagem a esses nomes e fazer desses nomes a sua inscrição aqui na faculdade, tal como estão inscritos nomes de memoráveis estudantes que lutaram contra a ditadura e também na chamada Revolução de 1932, etc, etc. Acho que esse é um dever que nós temos. Queria lembrar também outro episódio relacionado aqui ao 11 de agosto, em que eu estive envolvido, e que mostra como é que as forças de segurança da ditadura atuavam. Nós estávamos ocupando a faculdade de Direito, aqui era um dos templos da nossa ocupação, que era a sala de estudantes, e um belo dia havia uma manifestação nossa aqui no Largo São Francisco. Estavam lá fazendo discurso, defendendo a ocupação, explicando o motivo da ocupação, e aos poucos foram estudantes e militares e policiais se juntando a um canto ali do Largo, próximo da Fundação Alves Penteado, entre eles Raul Careca e outros conhecidos militantes do CCC, que o CCC era a repressão clandestina que se abatia contra nós, e de repente eu vou fazer um pronunciamento, quando eu subo tem um cidadão que me procura e diz vai que eu te cubro, pode falar. Eu era um estudante, estava aqui no terceiro ano da faculdade. Bom, eu subi, fiz um discurso, voltei para a faculdade. Fiquei aqui na faculdade um tempo, e de repente saio para o Largo São Francisco para tomar café. Tinha ali na frente um bar. Na saída, um estudante dessa mesma faculdade, também colega da Cida Costa, do João Leonardo, essa coisa toda, só que este era o João Marcos Fláquer, um dos integrandes do CCC, que encosta no meu peito uma arma, 45, e diz, você está preso em nome do aeronáutico. Em nome do aeronáutico? Ô, João, o que é isso? E me acompanha, não fale nada. Felizmente, o irmão do Sérgio Lazarinho, presidente do ano de agosto, o Rubens, viu que, de repente, era estranho. O João Marcos saia abraçado comigo da faculdade. E aí, o João Marcos entra em contato com outro cidadão que dava cobertura a ele, e aciona o transporte para você, levado para o local onde ele devia ser preso. Ô, João Marcos, o que é isso? O que está acontecendo? O que você está fazendo, cara? Eu sou uma colega de faculdade. Você está preso em nome do aeronáutico. Bom, aí chega uma perua, obviamente, daquelas cúmicas aeronáuticas usavam, e me transporta lá para a sede da PE do 2º Exército, que ficava ali na Rua Maria da Nobre. Nesse espaço de tempo, enquanto esperávamos a perua, o Hermes Araújo desce do trabalho dele, que também era o nosso colega, e chega e diz, o que você está fazendo aqui com o João Marcos? É, você também vai preso. Fomos levados para onde? Por isso eu estou fazendo esse retrospectivo. Para o quartel da PE. O quartel da PE é onde funcionava o embrião do Doicodes. O embrião do Doicodes funcionava lá. Foi aquela experiência de prisões clandestinas, de verdadeiros sequestros, que deu espaço a que no Exército Brasileiro, nas Forças Armadas, fosse criada a figura do Comando de Defesa Interno, e depois os seus destacamentos de operação e informações os famigerados do Doicodes. Então, essa ligação, um estudante da Faculdade de Direito, integrante do CCC, apoiado pela aeronáutica, que tem poder de levar preso um estudante na época, dá mais ou menos uma noção do que podia e do que faziam, desde aquela época, as forças que usurpavam o poder nesse país. Então, nós pudemos, a partir desse exemplo, mostrar a vocês que foram essas experiências, como a Operação Bandeirantes, que redundaram num movimento dentro do Exército, dentro das Forças Armadas, constituindo esse destacamento de operações por todo o país, praticaram os maiores crimes que a ditadura militar pôde praticar nesse país. Esse era um depoimento, rápido belizaram, aqui de acordo com aquilo que foi orientado, do senhor presidente, para que se identificasse mais um registro e a lembrança dos nomes daqui do 11 de agosto, que fizeram parte da resistência e que pagaram com a vida por essa participação. Muito obrigado.